Hello girls! Tudo bom com vocês, gente linda? Bom, meninas, no vídeo de hoje eu vim mostrar um kit, shampoo, condicionador e máscara Super certo pro meu cabelo e que eu estou amando Gente, vocês estão vendo que meu cabelo tá bonito, definido e tá até mais baixo? Meu cabelo está natural, tá, gente? É como esse kit que eu vou mostrar pra vocês Antes de mostrar pra vocês que kit que é esse, eu quero falar pra vocês que eu vou voltar com os vídeos de cabelo Uma relaxada mesmo, tá? Eu estava com muita preguicinha e eu estava hidratando meu cabelo apenas lá debaixo do chuveiro, tá, gente? Eu passava a máscara ali e logo tirava Mas agora eu vou voltar a cuidar do cabelo direito porque ele tá crescendo, gente, tá ficando mais bonito E eu quero um cabelo bem saudável, cheio de vida e cheio de brilho Sim, meninas, vocês vão ver bastante resenhas de produtos de cabelo aqui Porque eu estou comprando muito, gente, testando vários produtos E eu sempre quero, uma vez na semana, é estar soltando um vídeo falando sobre cabelo aqui no canal, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês um kit que custa super baratinho Que é babado, confusão e gritaria Que deixou meu cabelo tão bonito assim, brilhoso Gente, nem finalizador eu usei, gente Eu só deixei secar naturalmente Então é isso, se vocês querem ver que kit, que produto são esses Continue assistindo o vídeo e vem comigo Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Meninas, antes de começar esse vídeo, eu quero convidar vocês a me seguirem nas minhas outras redes sociais Que eu sempre sou por lá Se vocês gostam de um fit todo rosinha Se vocês gostam de coisas fofas da Barbie Então sigam lá de que vocês vão amar Mostrar pra vocês hoje é um kit que eu comprei na revista da Abelha Rainha Gente, não é porque eu vendo que eu estou aqui babando o ovo, gente, não é Mas é porque é de ótima qualidade E mesmo que eu compre, se eu não gostar do produto Eu vou falar, gente, esse produto não presta Vocês me conhecem, sabem o que eu falo mesmo Mas, gente, quando eu amo o produto Eu tenho que vir falar pra vocês Eu tenho que dar essa dica pra vocês E é, gente, um kit que foi lançamento Lançamento Ele vai vir pra cliente agora Pra campanha de julho na revista nova, tá? Pra nós, revendedora, veio antes Pra gente testar Então, eu testei, gente Eu tô apaixonada Que é esse kit aqui 15 ervas da Abelha Rainha, gente Gente, pra quem quer um cabelo bonito Um cabelo saudável Um cabelo cheiroso Cheio de vida, gente Cheio de brilho Invista nesse kit aqui que é maravilhoso Eu uso ele, gente Naqueles dias, assim, que eu quero fazer uma limpeza profunda no meu cabelo Porque ele é 15 ervas Então, assim, ele serve mais como um detox, sabe? Ao mesmo tempo que ele limpa profundamente o seu cabelo Gente, ele deixa seu cabelo brilhoso Seu cabelo macio Seu cabelo hidratado Gente, sem brincadeira Depois que eu tirei a máscara do meu cabelo Meu cabelo amoleceu, assim É como se fosse um desmaio cabelo Gente, meu cabelo sumiu, sério Meu cabelo sumiu Nossa, meu marido passava a mão, assim Até ele falou, ele falou assim O que você passou no seu cabelo? Porque seu cabelo tá tão lindo Usei eles ontem Eu gravei tudinho pra vocês Usando o passo a passo E mostrando pra vocês Antes de dormir Como que ele tava O brilho que ele tava Pra vocês verem melhor Agora eu vou mostrar pra vocês O que que a marca promete Só que antes eu vou mostrar pra vocês Como que eles é O shampoo e o condicionador Tem 250ml Rende muito E é assim, na cor verde Gente, eles tem cheirinho Daqueles produtos É daqueles cremes de abacate De babosa, tá? A gente é muito Eu amo esse cheiro É muito cheiroso E tem o condicionador Que é 250ml E eles são pra nutrição E hidratação, tá gente? Esse kit Então por isso que eles Deixa o cabelo Bem macio E tipo Deixa o cabelo Cheiro de brilho E a máscara De 30g As máscaras da Abelha Rainha São em potinhos pequenos Mas rende muito Gente Isso aqui Dá pra mim usar E umas 6 vezes Rende muito E olha que meu cabelo Tá grande Tá? Vou abrir aqui a máscara Pra vocês verem Gente, que delícia O cheiro É, tem muito cheirinho Daqueles Daqueles cremes de babosa De abacate Ó É uma máscara Bem consistente Vocês vão ver melhor Quando eu for aplicar No meu cabelo Eu vou mostrar pra vocês O que que eles prometem, tá? Essa aqui É a revista nova de julho Da Abelha Rainha Ela vale pra julho Agosto, setembro E está Ele vai vir para cliente Custando 9,99 O shampoo E o condicionador E a máscara Por 8,99 E ó O cabelo da modelo Realmente fica assim Gente Nesse brilho Como vocês podem ver Até os cachos Eu tô, ó Deixou super definido A gente promete Fortalecer a raiz As cutículas Dos cabelos E aqui fala Realiza o sonho De ter cabelos longos Com alta vitabilidade Dos fios Criamos A associação De 15 ervas Que fortalecem O cabelo Da raiz Até as montas Pra quem também Faz o projeto Rapunzel Pro cabelo Crescer logo Gente Esse kit aqui Recomendo muito Porque ele também Faz o cabelo crescer Tudo de bom Vem nesse kit Vem alecri Alfavaca Arruda Babosa Camomila Gengibre Amamelis Oitelã Javorandi Malva Menta Melaleuca Mutamba Quinoa E raspa de joá 15 ervas Gente As 15 ervas Que são poderosamente Boas pro cabelo Então se vocês querem Um cabelo saudável Um cabelo longo Um cabelo Tipo que não caia Gente É bom até pra queda Do cabelo Se vocês quiserem Ficar com o cabelo Assim ó Bonito Definido Cheio de vida Cheio de brilho Invista nesse kit Os extratos De ervas Fortalecem Dombrilho E combatem A queda dos fios Pois estimulam A circulação Sanguínea No couro cabeludo Promove limpeza E hidratação Dos fios Olha Vocês que fazem É o cronograma Certinho Esse kit aqui Ele pode entrar Na etapa De hidratação E nutrição Tá Vocês podem escolher Porque ele é Pra nutrição E hidratação Todos os produtos De cabelo Da abelha rainha São maravilhosos E todos que eu for comprando Eu vou fazer resenha Pra vocês Eu tenho também A máscara Que eu comprei De vinagre de maçã Que eu vou fazer resenha Dela pra vocês também Que é babado Confusão E gritaria Tá Então meninas Agora eu vou mostrar Pra vocês O passo a passo De como eu usei Gravei tudo Ontem pra vocês Tá Bom meninas Eu começo Aplicando o shampoo Como meu cabelo Tava um pouco sujo Eu apliquei ele Duas vezes Tá A segunda vez Ele deu bastante Espuma E é um shampoo Transparente Com um tonzinho De verde Agora eu vou aplicar A máscara Depois do shampoo E eu tinha esquecido De pegar a colher plástica Então fui batendo A máscara na mão E fui pegando Mas jamais você coloque a mão Dentro da máscara Porque senão você altera A fórmula dela Fui aplicando em todo o cabelo Ela é uma máscara Que o cabelo Suga Ela Ela penetra Profundamente Depois que eu terminei De aplicar Eu fiz um coque Coloquei minha toquinha Da Barbie E agora é só esperar Quinze minutos Agora eu enxaguei a máscara E finalizei com o condicionador No chuveiro mesmo E esse é o resultado Depois de seco Não passei nada Nem finalizador Deixei secar naturalmente Olha o tanto Que deixou meu cabelo liso Alinhado Cheio de brilho Gente, fora o cheiro Deixou um cheiro neutro Deixou uma coisa mais gostosa Sabe? Ficou lindo Eu tô apaixonada Bom, meninas Então é isso Como vocês viram Gente, isso aqui é vida Pro cabelo Muito cheiroso E rende muito Gente, isso aqui Vai durar muito tempo Meu cabelo Vai acabar Primeiro é a máscara Mas aí é só você Comprar outra máscara Tá? Tipo, compensa Vale cada centavo Você paga Gente, é muito baratinho Que vocês vão ver Resultado logo Eu já vi resultado Na primeira aplicação Tá? Meu cabelo virou outro Depois que eu usei Esse kit aqui Bom, meninas Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem Alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De responder todas vocês Tá? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau